Seu malaquia preparou Cinco pebas na pimenta Só o povo de Campina Seu malaquia convidou mais de quarenta Entre todos convidados Pra comer pimenta foi também Maria Benta Benta foi logo dizendo Se arder não quer não Seu malaquia então me disse Pode comer sem susto, pimentão não arde não Benta começou a comer a pimenta Era da brava, da noci praia E ela chorava Se mais dizia Se eu soubesse desse pé eu não dormia Ai, ai, ai seu malaquia Ai, ai, e você disse não adia Ai, ai, tá ardendo pra danar Ai, ai, mas tá me dando agonia Ai, 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 mas tá me dando agonia Ai, ai, ai seu malaquia Ai, 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 você disse não adia Ai, ai, tá vindo pra danar Ai, ai, mas tá me dando uma agonia Seu Malaquia preparou Cinco pebas na pimenta Só o povo de Campina Seu Malaquia convidou mais de quarenta Entre todos convidados Pra comer peda foi também Maria Benta Benta foi logo dizendo Se arder não quero não Seu Malaquia então me disse Pode comer sem susto, o pimentão não arde não Benta começou a comer a pimenta Ela tá brava, dá noce pra arder Ela chorava, se mais dizia Se eu soubesse desse pebe eu não comia Ai, 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 seu Malaquia Ai, ai, você disse que não adia Ai, ai, tá vindo pra danar Ai, ai, tá me dando uma agonia Ai, 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 que me dá no dia Depois ovo arrasco até O forró tava esquentando O sanfoneiro então me diz Tem gente aí que tá dançando Solução Procurei pra ver quem era Mas não era bem, estava reclamando Ai, 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 seu Malaquia Ai, ai, você disse que não adia Ai, ai, tá vindo pra danar Ai, ai, tá me dando uma agonia Ai, ai, que tá bom, eu sei que tá Ai, ai, mas tá me dando uma relia Ai, 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 seu Malaquia Ai, ai, você disse que não adia Ai, ai, tá vindo pra danar Ai, ai, mas tá me dando uma agonia Ai, ai, que tá bom, eu sei que tá Ai, ai, mas tá me dando uma relia Ai, ai Ô Bento, não precisa também exagerar tanto Ai, ai, afinal é só uma pimentinha Ai, 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 ai Ai, 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 ai